Estou aqui, nas minhas origens, a terra da minha mãe, Pilões, e está tudo lindo, maravilhoso, tudo verde. Vou passar esse final de tarde aqui com a família reunida e olha que maravilha, gente. Muito bom, né? Que lindo. Só paisagem bonita, tudo verde. Mostrando aqui mais um povo. Que lindo. Tchau, tchau.